Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização da melhor addon de B10 para Minecraft Sim, por muitos, essa é a melhor addon Se é a melhor addon ou não, eu não sei, mas que é a mais completa disso, eu tenho certeza Rai Jinx, addon do Julinho atualizou, hein meu rei Opa, cadê você? Ih, atualizou mesmo? Atualizou mesmo, meu mano, tem novos Omnitrix Agora tem o sistema de liberando aliens por XP Então XP é bem importante, recalibrar o Omnitrix, tá bem insano, Rai Jinx Ah, é da hora, né, porque daí você vai pegando teu Omnitrix e daí fica mais tempo com ele pra conseguir todos os aliens, né Então, Rai Jinx, aqui ó, nesse ejetor tem os novos Omnitrix e também tem alguns Omnitrix diferentes pra gente ir jogando e testando Quem vai fazer 5 pontos primeiro é o grande vencedor Mas antes da gente fazer essa competição, vamos mostrar algumas coisinhas antes? Então vamos Ó, primeiramente rapaziada, tem aqui ó, o DNA Mutante Osmosiano, que você consegue absorver o Omnitrix e virar o Kevin 11 Tem aqui o DNA Anodita, que no caso é a raça da Gwen E tem a raça humana, que no caso é a do Ben Cara, eu vou escolher a Anodita só pra mostrar aqui pra você, ó, os poderes Anodita, ó Se eu pegar XP, ó, vou pegar aqui, ó, XP E se liga, vamos ver aqui, ó, liberei mais poderes de Anodita Agora tem aqui, ó, esse Mana Leaser, que eu não sei pra que serve Tem o Escudo de Raios Tem o Quebrar Parede E também tem o Levitar, cara Ó, você viu? Que isso? Ó, 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 eu consigo controlar Que isso? É os poderes de Anodita, meu rei, o que você achou, mano? Mano, eu vou pegar o Osmoziano aqui, porque eu já pego o Mano Então agora eu peguei o Osmoziano aqui, tá? Ah, com o Osmoziano você consegue... Se eu não me engano, eu tenho que pegar um bloco tipo aqui Eu acho que de terra não vai, né, mano? De madeira e de pedra vai, mas de terra não, né? Não vai não? Não, não vai de terra Então eu vou ter que pegar um bloco aqui Pega o de madeira, pega o de madeira aí Ó, enquanto a Raios vai pegando um bloco de madeira, galera Eu vou mostrar pra vocês vários e vários mobs que tem aqui na Anod Porque essa daqui é uma Anod que dá pra jogar 100% no survival, galera Tanto que eu vou até pegar aqui, ó, uma Crafting Table E eu também vou pegar a bancada na Adam Que no caso é o Omnitable Aqui na Crafting Table você consegue fazer essa bancada tunada Que no caso é pra fazer os Omnitrix Que se faz com um pedaço de silício Que é queimando o quartzo E esmeralda, um bloco de ferro e uma bancada E com essa bancada aqui, ó, que no caso é Omnibancada Você tem que liberar os Crafts, tá, galera? Você vem aqui na configuração, ó, e desbloqueia aqui as receitas Aí você consegue ver os Crafts dos Omnitrix, ó Tem os Crafts dos Omnitrix, então, tipo, é bem da hora, galera Bem massa pra você tá conseguindo craftar os itens É uma Anod jogada 100% no survival E pode aparecer alguns mobs pra você derrotar Tipo o Alien V, se liga, o Alien V gigante Foi o Malra Jinks Tem aqui o Malware também Tem esse daqui, por exemplo Tem o Vilgax Tem aqui, ó, o NRV Não, NRV é triste, né? Esse aqui é o NRG, galera Aí, olha, é uma fusão, então é o NRV mesmo Tem aqui também, ó, o Lobo, do Lobisbane Tem aqui o... Nossa, olha que da hora, galera O Galvaniano Caraca Esse aqui é o Vilgax? É, o Vilgax Tem o Vilgax aí, ó Esse grandão aqui, esse grandão? Sim, esse grandão eu não vai nem ver Ih, ih, ele parece o Vilgax Não, ele parece o Vilgax, mas não é não, ó Mas tem vários mobs aqui, ó, Rajinks Que você encontra no survival E você vai derrotando eles Então, tipo, você vai ficando mais forte Testando a força do Omnitrix Ó, se liga, ó, o Scar aqui, ó Os demônios Esquerces Toma, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui mais alguns Eu não peguei todos os mobs da Adam, galera Porque tem mais de 30 Ó, o Zomboso, ó, o Zomboso, cara Tem mais de 30 Olha que é o Zomboso Caraca Tem mais de 30 vilões, galera Então eu não peguei todos Mas, bom, deixa eu eliminar eles aqui, ó E aí vocês já conseguiram ver Alguns vilões aqui do nosso mundo de Ben 10 Mas pronto, Rajinks Tenta testar aí o Osmoziano pra eu ver É, então Eu peguei algumas coisinhas aqui, Chris E vou testar aqui, ó Primeiro, é o Pedregulho, mano Ó, da hora, né? Tem poder? Nossa, seu tapa é muito forte, cara Caraca, que da hora Deixa eu ver, tenta pegar o de ouro Tem o de ferro, o de ferro eu sei Então, eu tenho mais, ó Eu tenho o de ouro E o poder literalmente essa... Fica afiadinho, assim Nossa, é muito forte, é forte Bate aí mais uma vez Nossa, é um tapa só, cara E tem o ferro, mano Também é a mesma coisa, ó Bate aí Aí, Chris, eu tô querendo fazer... Deixa eu te bater com o ferro Nossa, é forte, né? Eu queria ver isso, ó Se liga Uh, absorveu o Omnitrix, não é? É, ó O Osmoziano tem o 25% Mostra aí Ai, calma aí É, coloca como se fosse um modo Ah, eu posso absorver cada alho, ó Ó, da hora, né? Isso aí é quando absorve o quatro braços, se não me engano É o tetramando, isso? É, o tetramando Deixa eu pegar 100% aqui pra eu ver Ó, absorveu o Omnitrix Ah, daí eu viro o KM, ó E tem vários tipos dos 100%, né? Tem o do Supremacia Alienígena Tem o do Ben 10.000 Tem vários KM11, cara Bem da hora pra gente estar explorando Mas assim, a gente... Está pronto pra gente começar o PVP, mano? Deixa eu só me ajeitar aqui Vou voltar a ser humano e daí bora Demorou, vou voltar a ser humano também Ó, peguei aqui o DNA de humano Você só tá meio gigante, né, amigo? Vai, ó, gigante Pode pegar aí primeiro Ó, então aqui já peguei... Ah, não Você pegou qual? Ah, Traumatrix, cara Vamos ver o meu Aí eu peguei a Gwen Peguei a Anodita Nossa, você tá melhor que eu, pelo menos, então, cara Eu peguei uma Anodita Ai, 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 ai Ah, eu vou de sacanagem com ele Ah, você vai com esse? Vai, Jinx, ó Um, dois, três, valendo Toma Será que dá dano? Escudo de raio Nossa, sua senhora Ó, pode roletar aí, meu rei Ó, já tô roletando aqui Ai, ai, ai Name Trix Esse é da hora, tá? Esse é da hora Cara, eu quero pegar o Super Ah, eu peguei o Omnitrix definitivo, mano Ó, as configurações Não, ó, tem o modo aleatório, ó Foi o que eu falei, ó Tem aqui o modo da autostrição Tem o descarregar E eu vou no modo aleatório Caraca, eu peguei aqui o... Ah, então, quer que eu testo outro, então? Do modo aleatório? Vai, joga aí Ó, falando nisso, ó Eu tô com XP aqui, ô, Rajinx, ó E com XP, a gente vai liberando cada vez mais páginas, ó Olha o tanto de páginas que eu tenho aqui, ó Nossa, é muitas, né? Será que eu tenho mais? É muitas páginas, cara Não sei, vamos pegar aqui mais XP, então? Eu tô com 48, mas eu acho que o meu só tem esse aqui, hein É, então vamos... É, então vamos ficar com esse daí mesmo Depois nós pegamos mais, ó Vamos lá, modo aleatório Toma Ih, eu peguei um bugado Peguei um que não tá pronto Isso aí não tá pronto, não, mano Eu peguei um que não tá pronto Então vamos de novo e... Toma Feedback Tem poder novo do Feedback Tá, tá, tá Pro Feedback, mano Eu vou do predador do Ernomossauro, tá? Tá, quando você falar já, então Um, dois, três E vai, vem Toma Eu quero ver os poderes novos do Feedback, mano Eita É forte? É aqui Sobrecarga de... Toma Nossa, você é muito forte Sobrecarga Sobrecarga Toma Meu Deus Deu muito dano? Meu Deus Não, 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 calma Toma Dano é pouco É apelido Toma, toma Não é apelido Nossa, mas eu também tô sem energia Uh O Feedback, né? Ai, ai, ai Coloca, coloca a música do Feedback Coloca a música do Feedback Um ponto para Crazy 1007 E o time da virada tá vindo, hein, Rajinx? Você gostou da minha música, né, mano? Qual música? Aê, do Feedback, hein, mano? Ah, sua nada, cara Sua nada, mano Toma aqui o meu Eu peguei Eu peguei o Kevin Eu peguei o Kevin, ó Kevin do Supremacia Alienígena E tem poder novo, tá? Poder novo O que você pegou? O Supremo Definitivo O Supremo Definitivo? Aham Caraca Agora é PVP, hein? É PVP, Rajinx? É PVP, Crazy Vai ser fácil demais, mano Não vai, cara Não vai, ó Eu tô... Quando você falar disso Escolha aí, seu alho Quero ver qual você vai, seu bundão Ih, eu acho que eu tenho mais Pera aí Eu vou pegar mais XP pra mim, mano Pode pegar Pega XP aí pra você liberar mais Vê se libera mais Tá, agora eu coloquei mais um pouco de XP Deixa eu ver se eu ganho mais, ó Não, acho que não Você tá com quanto de XP? 74, mano Ah, vamos colocar 100, ó Porque o dono da Adam falou que 100 de XP É o completo Tá com 100 aí? Não, tô com 79 Deixa eu colocar mais Ó, e agora? Agora tô com 100 XP, mano Vê aí, vê aí Não, não Acho que é só o bundão Ah, não Acho que vai ter mais depois Porque tem um girar Mas não tem mais nenhum depois Ah, entendi É porque, galera A gente tá jogando com uma beta, tá? O criador mandou essa Adam aqui Provavelmente, quando esse vídeo sair A Adam já vai ter saído também Mas eu tô jogando uma beta antes da Adam sair Pra mostrar pra vocês É porque o Crazy é exclusivo, né? Mas assim, Radix Estou pronto, mano Eu tenho vários poderes legais aqui pra testar Cara, então contra você Eu vou de Estrela Polar, mano Estrela Polar Supremo, mano Imita Estrela Polar Estrela Polar Eu não sei imitar você Mas pelo que você falou Eu vou tentar imitar, ó Estrela Polar Vai Um, dois, três Valendo Oi, eu gosto muito de Estrela Polar, tá? Eu acho ele da hora também, mano E aí? Eu fico triste que o Ben usa pouco ele, né? Toma, 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 toma E aí? Nada de dano? Então, beleza Então, ir na mão aqui, ó Vai cair, você vai cair Vai tomar muito dano, tá? Você vai tomar muito dano quando você cair Toma E agora? É muito forte, mano E aí? Vem na mão aí, tio Isso aí, isso aí Vem na mão Vem na mão aí, magnetismo Você não vai jogar pra lava, né? Ah, mano Agora eu não tô enxergando nada, moleque Para Olha que sujo, galera A gente quer ser muito sujo, cara Vou tentar atirar Vou tentar atirar Tenta atirar aí da lava Aí, isso aí Agora eu vou na mão Toma, ir na mão Nossa Ir na mão do Kevin11 Vamos aí, moleque Dois pontos para Crazy 1007 Deixa eu colocar aqui meu pontinho E Bem, tá aqui meu ponto Mano, deixa eu me dar um clear aqui, ó E agora é eu que estou o gigante, cara Todo o tamanho do Santos Agora, toma Uhuuu Celestial, mano Celestial, cara Não, não, não Eu vi que você pegou o Shacketrix Porque você rolou todas as vezes Não, eu queria um novo nada Vai de Shacketrix Vai de Shacketrix, cara Será que o meu aqui tem novos aliens? Dele-R8, Fantasmático, Besta? Não, tem os mesmos Cara, eu vou lutar contra o Shacketrix Eu vou de massa cinzenta, mano Meu Deus, eu ganhei um coelho É o novo alien do Shacketrix Ah, não Ah, é o alien X É o alien X? Não, não é Estou brincando Vamos aí, Radinx Calma aí que eu vou dar amor para ela aqui Boa Bate em mim agora Nossa, ele é forte Está valendo, Radinx Toma Eu vou tentar derrotar o seu bicho, cara Beleza Será que eu consigo derrotar o seu bicho? Vai, o alien X Nossa, pior que ele é bem forte Ele é muito forte, Radinx Que isso? Você está me batendo também, ó Seu planta Caraca, é muito forte esse bicho, mano Mano Vai lá, minha Cucu Com esse daqui não dá não, velho Calma Proteja, proteja Mano, é muito forte esse bicho aqui, cara É o gosma, será? Não, não Toma Olha isso, eu derrotei você Eu não consigo derrotar esse bicho Caraca, moleque Quatro braços Olha isso, Radinx Que isso? Mas você já percebeu que ela tem o meio com os pontinhos? Sim, cara Que bicho é esse? Ah, finalmente derrotei Ó, o nome dela, mano Deixa eu ver aqui É Cell Shifter, mano Cell Shifter Caraca, não sei qual é esse, não Mas sabe o que eu sei, Radinx? Sabe o que eu sei? Ah, ah Que está 3x1 por esse, mano Fica roubando ainda, mano Não é fácil Oxi, roubando por quê, cara? Por que eu estou roubando? Ai, ai, ai Você está me sacaneando, cara Ai, ai, ai Pode chorar aqui Que agora, ó Peguei o Carioca Trix, mano Eita, calma aí E eu vou pegar Ah, não Qual você pegou? Relógio de herói recalibado Ah, você não gosta dele? Vamos ler Ó, você está XP Você está XP, ó Eu também estou achando que estou com pouco, hein, mano Ó, CT aí 120 XP Vamos ver Caraca Uh, tem mais, tem mais Tem mais, hein Tem mais aqui, hein Tem mais uma página Ah, não Não, o meu tem um girar, mas não tem Eu não lembro Será que tinha um assaltossauro antes? Eu vou de assaltossauro Assaltossauro? Tinha, já tinha sim Então eu não vou de assaltossauro, não Eu vou de... Hum... Calma aí Gatonete, mano Ó, é o feedback Que da hora, o gatonete É que ele rouba a internet lá Ele rouba o Sil, né E esse? Criamante? É o diamante? Erram ele Tecno-rapper Eu vou de tecno-rapper, mano E eu vou de duamite Nossa Calma aí, então eu vou de diamante, velho Não, calma aí, calma aí Eu tô brincando Pode ir, pode ir Não, eu vou de MC Lobo Mau, mano MC Lobo Mau MC Lobo Mau? Aham Tem poder aquizinho da hora Ah, então eu vou de... Não, eu vou de... Não, calma aí Eu vou de... Relógio? Relógio? Relógio da hora Vamos aí? Então vai 1, 2, 3 Valendo Toma Esse daí é muito forte Tipo, ele é um dos anéis mais fortes do bem, né O contratempo Nossa Sai daqui, seu cronossapien Ai, eu não tô enxergando nada Reparei o tempo Toma a rabada Calma Calma Caraca, eu não tô enxergando nada, velho Tem que conseguir me deixar cego, beleza Sai De perto de mim, cara Você tá com pouca vida, né Você tá muito quieto pra mim, ó Raginx Calma aí, agora Vem O que você fez? Ah, ele virou o meu novo Nossa, você rouba, mano Você rouba, velho Beleza Beleza Calma aí Deixa eu virar aqui Ai, meu Deus Virei aqui o 4,20 Toma, vai Você rouba demais, mano Você rouba Você ficou pensando Tá quieto demais, meu gol Você rouba demais, cara Vai, pode ir lá, vai Relaxa Ainda que eu tô chegando E eu sou o time da virada Ah, o Million Tricks Eu queria testar ele Você acredita, mano? Dizem que ele é muito bom Nossa, que relógio cabuloso Mostra os aliens aí Que tem no Million Tricks, ó, Jinx Mano, ele tem bem poucos, mano Ó, mas tem o 4 braços Caraca, que da hora, velho Aí tem o Besta Ó Não, eu fico cego assim Fico cego assim É... E o T-18, mano Cara E aquele grandão lá que você tava? Esse é o Million Que é o... É... É o Alien X do... Desse... Caraca, que da hora Agora vamos ver o meu Toma Nossa, Blood Tricks Caraca, que azar Bom, eu vou de Ben Victor Eu vou de Ben Victor Ó, que Ben Victor da hora E aí, quando você vai lá, já Eu vou, né? Ah, você vai com esse, né? Ah, mas eu acho que ele é o mais da hora Eu tenho que testar ele, né, mano? É, não, ele tem que testar ele Vai, vai 1, 2, 3, valendo Me dá um tapa Nossa Nossa Não, esse é o de Tricks, é cabuloso Ele é... Ele é cabuloso O Minion Tricks, mano Vai, pode ser o quê? Será que os outros são fortes? Deixa eu... Não sei, testa aí, testa aí Vai um ali, ó Ó, diamante, diamante Deixa eu dar um tapa ali, ó Mano, 4 coração, véi Ah, você dá 2 Deixa eu ver o outro, ó Ô, foi mal Pega aí o 4 Vou ver o besta Calma aí, deixa eu virar o 4 braços Vai, bate aí Mano, é forte Tira 2,5 Ah, mas é que esse aqui, Chris Você não tá vendo nem a vida, mano Mas ela passa a tela e eu não consigo ver Me dá um tapa Toma É, esse é o de Tricks Da hora, o Minion Tricks É o Minion Tricks do milho, né? Do melhor É Enfim Meu pontinho, né? 3x3, hein, Radinx Ai, 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 ai Pode ir E o time da verada chegou, né? Então, mais um pra mim Ah, o Carnetrix? Vamos ver o meu Toma Nossa Peguei um novo Super o Minion Tricks Alpha Esse aqui, pelo que o Juninho falou Ele é o do crossover Do Mutante Rex com o Ben 10, cara E, ó Eu vou de Alpha Eu vou de Alpha Eu vou de Alpha Chris, eu não sei se você percebeu Mas eu dei uma risadinha, né? Ah Porque quando Eu não sei se você vê Quando eu seguro o Omnitrix Fica no cantinho da tua tela, mano Sim Aí, pra mim Quando você saiu o Omnitrix Pra mim, caiu o Carnetrix Pra você também Eu comecei a rir Deixando que a gente é igual Ai, ai, ai Você tá vendo? Eu tenho um poder chamado Punho Alpha Dá quanto dano? Nossa Nossa Senhora Vai, vai, valendo Você não toma dano, né? Não, toma Toma bastante Toma bastante? Beleza, então Ah, não dá Não dá pra tirar PP Olha em X, né? Não dá Não dá pra tirar PP Vamos, vamos Eu ganhei Mas vamos na outra Vai, vamos Eu vou de Vaxauriano, então Caraca E eu ativei Calma aí Ó, quatro braços Mudou 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 Quatro braços Da hora, né? Muito da hora, hein, mano Vamos aí, então Aqui é PVP Quatro braços de diamante Ih, você já tá usando poderzinho, mano Que sujo Eu não tenho poder Nossa, eu não tenho poder Eu sou muito lento, mano Eu sou muito lento Eu sou lento Eu sou lento Toma Nossa É forte? Meu Deus Mas esse hernomo solo é muito lento Não dá pra chegar perto, ó Toma Ih, ele ainda ganhou Com dois tapas, mano Ele é muito forte Mas ele é muito lento, cara Que isso É, coloca aí o seu ponto, cara Ai, ai, ai É o decisivo, hein, galera Se o Rajinx ganhar Ele é o grande vencedor E se eu ganhar Teremos o último round Mas pra isso Se você ainda não deixou o like Deixa o like E comenta o que você tá achando dessa Adam Pode ir, Rajinx É o que você tá ouvindo, né? O quê? Comentaram assim Gostei muito da Adam O Rajinx vai ganhar agora Ah, sai fora, mano Vai, vai Calma aí, calma aí E o Nextrix, mano Tá, vamos pegar aqui o meu Eu peguei o Culeiro Trix, mano Agora eu entendi Olha aqui O quê? Você fica só metade? É, o Nextrix Você é meio que o biogosmo da série, mano Que da hora Não, é parecido com o biogosmo Não chega a ser o biogosmo Nossa Que hora que é isso? É o Alainx, você vê Dá um tapa aí Toma Esse não tá nem dando Bate aí, bate aqui Deixa eu ver Crazy Mas é que tipo assim Eu não tenho Esse Alainx deve ser muito forte Porque deixa eu ver aqui, ó Eu tenho força É invisível, é invisível Mas minha vida é só quatro barras Cinco barras Eu vou de duas varas, mano Eu vou de duas varas Ah, você vai de duas varas Você vai perder? Eu vou de duas varas, mano Confia Ah, então eu vou brincar com você De Eden, mano De Eden? Então vai, ó Um, dois, três, valendo Você vai perder porque o Eden Não tem como, né? Aí você meteu louco, né? Aí você meteu louco, né, mano? Aí você meteu louco, mano De Eden, sacanagem Já vou aqui direto E eu peguei o Omnitrix recalibrado Eu peguei o definitivo recalibrado Ele tem uns Alains bem diferentes, ó Elementar Caraca Power Up Ô, da hora aqui, ó Snow Besta Caraca Narigudo Não, Narigudo é sacanagem É Electro Cego Caraca Da hora Eu gostei desse Omnitrix Areal E qual aqui? Nossa Esse é cabuloso Eu vou com esse, Arjix Eu vou com esse Qual você pegou? Caraca, eu peguei o Nextrix Nextrix? Esse daí eu não conheço Cabei de pegar de novo, é igual? É, é, é igual Quimera Ó, Quimera Nossa, eu acho que eu vou de Quimera, hein Eu acho que eu vou de Quimera, hein E tem um mago Você roubou, né? Você roubou, né? Vem cá, vem cá Eu falei assim Caraca, eu peguei o Nextrix Ah, mano Por que você sempre rouba? Para de roubar, mano Qual você pegou? Ah, não Meu Deus Você pegou do trabalhador Trix? É o Chamba Trix, mano É, esse daí é o Omnitrix do CLT, rapaziada Ai, ai, ai Deixa eu ver Olha o Ultra C É, ele é trabalhador, ó É os aliens trabalhador, ó Chama Você viu? Caraca, o Chama tem muito poder É, quatro braços Nossa, quatro braços, mano Quatro braços é o Bob Construtor, mano Ele é, mano Calma aí Diamante Nossa, mano Tá, mas quem é o Vô Crazy? Ai, meu Deus, eu não sei Cara X1, ele é oito? X1, ele é oito Ah Você faz entrega, mano Ele faz entrega de iFood, mano Que da hora, velho Enfim, eu vou de bala de canhão O que ele é? Eu não sei o que ele é, não Ó, mas olha Ele tá da hora, ó O shift dele, a parte shift Que da hora, mano Nossa, tá da hora ele Ele tá da hora Mas eu vou com ele, então Vamos, então, ó Um, dois, três, valendo Você não vai tomar dano no bala de canhão, mano Esse que é o problema, né Formato de bola, não, mano Toma, toma É forte? Ai, meu Deus, ai, meu Deus Em algum momento você vai sair do formato de bola Eu já sei como eu não saí do formato de bola, mano Não sabe, não Ai, beleza Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não Ai, não Ai, Raidinx Cinco pontos para o Crazy Mas meus parabéns, cara Você jogou demais, Raidinx Que isso Foi da hora Não, essa Eu bobei Por quê? Eu bobei no Next Tricks, mano Por quê? Porque eu peguei o ídem É, você bobeou nessa Mas, bom, galera O criador dado tá no comentário fixado Junto com o canal do Raidinx Então, se você não deixou o like Que não é inscrito no canal Se inscreve-se no canal Deixa o like E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo